Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clubes 10 Notícias, um canal com conteúdo diário pra você que é fã de futebol. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Técnico do Manchester United fala sobre Cristiano Ronaldo, é passado. Eric tem ag toca no assunto pela primeira vez e afirma que eles têm que olhar para o futuro já que o astro português já não tem mais contrato com o clube inglês. Protagonista na ruidosa saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, o técnico do clube inglês, Eric Tenag, falou pela primeira vez. Em entrevista ao canal oficial da equipe no YouTube, ele afirmou que o atacante faz parte do passado e que é hora de focar no futuro. Ele saiu. É passado e agora estamos olhando para a frente, para o futuro. Cristiano Ronaldo teve o contrato com o Manchester United rescindido no meio da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois de alguns episódios de tensão entre o astro português e a comissão técnica, a gota d'água foi uma entrevista que foi ao Aroras depois da última rodada do campeonato inglês antes da paralisação para a Copa do Mundo. Aplausos 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 Obrigado.